Olá gente, é muito bom estar aqui de volta conversando com vocês sobre a loja Tribo Vem comigo conferir o restante da loja, porque sério, tem muita coisa Chegando mais aqui no centro da loja, encontramos esses belos ringlites, sério São os meus amores, já falei várias vezes pra vocês por aqui E olha só que belezura Pra quem gosta de gravar vídeo, fazer challenge, são assim ó, perfeitos Deixa lindas, são muito, muito boas e a qualidade melhora 100% E claro que não poderia faltar as milhares de capinhas que você encontra qualquer modelo de celular Somente aqui na Tribo, vamos conferir um pouco quais são Temos aqui vários e vários modelos, todas as marcas Motorola, Samsung, tem até iPhone, enfim Todas as marcas mesmo, viu? E nessa parte tem só capinhas que elas são fechadinhas, ó Então não corre risco nenhum de você quebrar seu celular Tchau, 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 tchau E aí